E galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o moleque, trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, iremos falar de um assunto bem sério. Estou bem arrependido de ter comprado o meu Xbox One, que eu não aguento mais, mano, não aguento mais, tá ligado? Toda semana, todo mês, todo mês são quatro jogos gratuitos, toda semana tem Dell Switch Gold, tá ligado? Quando eu comprei o meu Xbox One, eu coloquei minha conta do que veio, que é o vídeo do Xbox 360. Veio uma porrada de jogos juntos, tá ligado? Que é o jogo de 360 que eu tinha funcionando tudo no ano. Cara, não dá, velho, não dá. Os jogos são muito baratos. EAX, 60 reais por ano. Uma porrada de jogos, mais de 40 jogos. Cara, é foda, é foda. Vamos dar uma olhada pra você ver o tanto de jogos que eu tenho. Eu não aguento mais, eu não aguento mais isso, velho. Puta que pariu, olha só. Eu tô aqui na minha biblioteca, ó. 152 mais 159, ou seja, 300 e... 300 e porrada, 311, 312 jogos. Cara... É jogo pra caralho, velho. É jogo pra caralho e eu não aguento mais, mano, tá ligado? Não tô aguentando mais. Os meus dedos ficam doendo, velho. Ficam doendo de tanto jogar nessa porra, tanto ficar apertando esse tempo de teto. Tá ligado? Porra, mano. Eu tô tendo ataque epiléptico. Tô tendo que usar alto colírio no colírio no ódio. De tanto que eu tô jogando, mano. Colírio. Cara, tá foda, velho. EAX, essas porcarias tudo aí. Porra, mano. Tá me fudendo mais aí. Olha só o que eles fizeram pra acabar ainda mais. Pra fuder minha vida mais, velho. Olha só. Vamos lá. Vamos ver aqui uma notícia aqui, ó. Ó, Titanfall 2 e Battlefield 1, velho. No EAX, de graça. De graça. Se você é assinante EAX, você vai ter agora Titanfall 2 e Battlefield 1. Sem custo a mais nenhum. Se você já é assinante e paga R$60 por ano, você vai ganhar mais esses dois jogos aí. Vai entrar Titanfall 2 e Battlefield 1. Cara, não dá, velho. Não dá. São 300 e tantos jogos ali, aumentando mais dois aí. Porra, velho. O que eu vou fazer na minha vida? Tá ligado? Meus dedos não aguentam mais de tanto ficar apertando o botão, velho. Não dá, velho. Xbox não dá, velho. Não dá, velho. Eu vou comprar um PS4 pra mim. Porque não tem como, velho. Não tem como. Tá ligado? Porque, tipo assim, eu ter no PS4, eu não vou ter estudo de jogo. Vou ter menos jogos. Então, assim, eu vou passar a viver mais. Tá ligado? Eu vou ter tempo pra sair na rua. Eu vou ter tempo pra trabalhar, fazer as coisas. Porque eu vou ter menos jogos. Olha só, olha só. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Pra vocês que vocês vão concordar comigo, velho. Não é possível que vocês não vão concordar comigo. Olha só. Os jogos que as pessoas mais jogam. Todo mundo mais joga. FIFA. BF1. Um jogo bom que tá entrando agora no EAX. E o BF1 e Titanfall 2. Vamos dar só esse exemplo pra vocês verem aí. Porque isso se mistura com várias outras coisas. Tanto é que EAX tem 40 jogos. Mas eu vou dar só esses três exemplos aqui. Pra você ver como que eu não consigo ter vários jogos no PS4. Então, pra mim, o PS4 vai ser melhor. Porque eu não aguento isso mais. Vamos olhar aqui. O EA Sport FIFA. Edição Standard. Ele custa R$249,90 na PSN. Ele está gratuito no EAX. R$60,00 você ganha ele. Mais os 40 jogos. Vamos mais aqui agora. Battlefield 1. Também R$249,90. Titanfall 2. R$143,50. Ou seja, somente esses três joguinhos aqui. Que são os preferidos da galera aí. Que é FIFA e BF. Tá ligado? O Titanfall também é bacana. Eu mesmo quero jogar esse Titanfall. Somente esses joguinhos aqui vão dar R$643,30. Eu não vou ter esse dinheiro pra gastar nesses três jogos. R$600,00 pra gastar nesses três jogos. Praticamente R$650,00. R$640,00. Tá ligado? E no Xbox One com R$60,00 você consegue esses três jogos. Mais 40 jogos. Então cara, é pra lascar sua vida. Xbox One não tem como. Xbox One é pra fuder sua vida de tanto você jogar. É pra você quebrar os dedos. De tanto apertar botão aqui. Ficar jogando o dia inteiro. De tanto jogo que você tem pra jogar ali. Tá ligado? Então não dá. Eu não aguento mais essa vida aí. Tá ligado? Eu vou vender o meu Xbox One. E vou comprar um PS4 pra mim. Por quê? Porque eu tenho que viver. Eu não posso ficar a vida inteira jogando tantos jogos assim. Então eu vou comprar um PS4 pra mim. Justamente que aí eu vou ter menos jogos. Não vou ter condição de comprar esses jogos assim. Eu vou ter menos jogos logicamente. E com isso. Eu vou jogar menos. E eu vou viver mais. Tá ligado? Então eu recomendo a todos vocês fazerem isso também. Beleza galera? Então é isso aí. Titanfall 1 e BF. Titanfall 2 e BF1 para Xbox One. Se vocês querem se matarem de jogar. É só assinar EAX. Se vocês querem viver e não jogar nada. Compre um PS4. Beleza? Então é isso aí galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. E foi. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri